Oi pessoal, meu nome é Vivian Lustig, sou terapeuta do Sistema Floral Joel Aleixo, há 23 anos e queria aqui falar para vocês sobre as crises de cura. Crises de cura e como isso impulsiona a nossa evolução pessoal. São manifestações que se apresentam como sintomas, emoções, dor, muitas vezes intensas e agudas, em decorrência de um processo de limpeza ao estar usando o floral. Vamos entender isso como se você tivesse uma roupa empoeirada na sua casa e de repente você tem que ficar com ela limpa, você vai bater e vai sair um monte de poeira fora. É isso que vai acontecer com o tratamento floral. Inicialmente você vai colocar para fora as coisas que não lhe pertence, que estão só se sujando, estão te maculando ou estão te sombreando a sua vida. Lembrar que nós temos os nossos soldadinhos que vão nos defender de uma bactéria ou de alguma doença. Então o que ele faz? Ele nos provoca um pouquinho de febre, uma infecção, alguns processos alérgicos. Isso é o nosso corpo se curando. A crise de cura na alquimia é igual, então quando vem um paciente dizendo que tem uma crise de cura, eu normalmente fico muito feliz porque eu sei que aquele processo terapêutico que a gente está vai avançar muito, vai dar um pulo muito grande. É normal que aconteça, que é um processo que a gente precisa enxergar, mas é um processo natural do corpo e que ele vem e a gente organiza aos poucos. Então são pequenos sintomas, são coisas que podem ser gerenciadas e a gente tem que agradecer para que isso possa vir de maneira planejada. Super administráveis pelos florais compostos, principalmente os florais compostos dos quatro elementos, vontade, realização, adaptação, discernimento e os florais compostos das três substâncias, os macs e tártaros. Então não tenha medo, se você quer um tapete mais limpo, você vai ter que bater ele e tirar as impurezas que existem. Uma boa dica que eu dou a vocês que estão iniciando é façam o seu trabalho pessoal, tomem os florais, vivenciem ao máximo possível, que vocês vão ver que são capazes e vão se sentir tranquilos em conduzir os seus clientes e pacientes. Então não tenham medo. De aliviar o peso que as pessoas que procuram vocês precisam pôr pra fora e serem mais felizes, serem mais completas, realizarem o propósito maior da vida delas, ok?